Vai pegar o cupom, agora ela vai escolher o cupom Vai pegar o cupom É ela que vai pegar agora Deixa só o espacinho da mão, Carlinhos, pra ela pegar Pra ela pegar sem ver É, é isso aí É agora, é agora É agora, olha o sorteio agora Checão de mil reais em vale-contras, eu falei Um checão de mil reais em vale-contras É agora, é agora, é agora É agora, vai, 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 vai É isso aí, meu filho, vai Já caiu o cupom, já pode Tá valendo, tá valendo, tá valendo É isso aí, é isso aí Já pegou, já pegou, já pegou um Pegou, pegou, pegou Pegou um? Pronto Obrigado, viu? Adriano Vicente Adriano Vicente Da Silva Adriana Adriano Vicente Adriano Vicente Carlinho do Hã? 9338-0246 É meu? É meu checão de mil reais em vale-contras Adriano 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 ou Adriana? Adriano Vicente Carlinho da Maceda É eu? É Adriana? É meu número É meu número mesmo É 9338-0246 Ela tá com o telefone É sério mesmo, se quiser ligue pra confirmar Ela tá com o telefone, ligue Ela ia pra confirmar Ela pegou o cupom dela Juro Lê no número pra confirmar Ali É meu filho Juro A chegadora se passada Ela foi o dela mesmo Não, não, mas o telefone Não, não, mas o telefone Ela foi o meu Ela foi o dela 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 Eu nem Ela pegou o seu dela Foi o meu Ela já tinha Já tinha Carlinho Já Não, ela tinha Só não Só tem outras Eu não tô Eu não tô Agradecendo Não, Juro É o meu É o meu